Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info, estou aqui hoje para apresentar a vocês uma IDE para desenvolvedores web chamada Aptana, Aptana Studio, até inclusive eu disponibilizei para download outro dia no nosso blog e vou fazer agora uma série de videoaulas voltadas a essa IDE, buscando, visando explicar a vocês as principais funções, gerenciamento, opções de atalhos para utilizar, gerenciamento de projetos então um aparato geral para que você aprenda a utilizar essa IDE de uma forma mais produtiva e que lhe satisfaça melhor como desenvolvedor. Então a primeira coisa que a gente vai aprender hoje é a questão de baixar e instalar esse aplicativo até a sua primeira execução correta no computador então a primeira coisa que você vai fazer é acessar o site aptana.com vamos aqui em produtos você tem aqui o Aptana Studio 3, você pode escolher aqui a opção de download atualmente está na versão 3.0.8, é compatível com todos os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux de 32 e 64 bits então você pode aqui escolher as opções, se você quiser você pode inclusive usar o Aptana como um plugin para o Eclipse se você utiliza o Eclipse como IDE, então você pode marcar aqui a gente aqui vai utilizar a versão Standalone, que é a versão de instalação dele então depois que você escolheu aqui a versão que você vai querer utilizar é só clicar aqui no botão de download, você vai ser direcionado para uma tela de download onde você vai poder baixar esse aplicativo, algo em torno de 140 MB de download eu já baixei ele aqui para adiantar um pouco e vou utilizar aqui uma máquina virtual para a gente fazer a instalação então depois de feito o download aqui do nosso instalador vamos executá-lo, ele é um software a princípio, assim a primeira vista o que você percebe dele é um pouco lento para abrir o instalador e para abrir o próprio software depois de instalado a primeira execução dele sempre peca um pouquinho na velocidade de execução e diferente da máquina que você usa, ele sempre é um pouquinho lento a primeira execução dele, então não estranhe caso ele demore alguns segundos para abrir ou para instalar até no computador tela de instalação básica, vamos dar um Next na primeira tela aceitar o contrato, uma coisa importante que eu considero aqui é a questão de trocar aqui a pasta de instalação pelo seguinte, ele sugere aqui a pasta APDATA que é dentro da pasta do usuário só que eu não considero uma boa prática você instalar programas aqui dentro então eu sugiro que você faça a troca escolhendo aí na unidade C do seu computador a pasta arquivos de programas, certo? que é a pasta aí onde você vai instalar para isso você cria uma pastinha chamada APTANA dentro de arquivos de programa caso ela não exista então você escolhe aí arquivos de programas barrinha APTANA você coloca essa pastinha aqui se você não tiver você pode criar essa pasta aqui dentro tem uma pasta vazia aqui criada se não você só coloca aqui ele vai criar para você essa pastinha next, aqui APTANA Studio se você quiser criar no menu iniciar a sua pasta de atalhos next novamente as associações que você quer fazer com folhas de estilo, com arquivos JavaScript com arquivos PHP então você pode associar ele a abertura automática de documentos eu costumo deixar aqui o padrão vamos dar um next e um install basta você aguardar então a descompactação e a instalação do pacote do APTANA Studio essa instalação geralmente leva aí alguns segundos aí uns 30 segundos, 20 segundos para fazer essa instalação mais que isso dificilmente você vai ter de tempo então tudo depende também do desempenho da sua máquina como eu estou executando em máquina virtual aqui eu perco um pouco do desempenho então não vou ter toda aquela velocidade que a máquina teria normalmente então um pouquinho de paciência você aguarda em alguns segundos a instalação está completada completou a instalação você dá um next e você dá um close feito isso temos o nosso APTANA instalado em nosso computador primeira execução dele então vamos abri-lo aqui aguardar ele fazer o carregamento aconselho você a estar com a internet conectada a primeira vez que você executa ele para ele proceder a atualizações caso seja necessário e a gente vai selecionar a gente vai configurar o nosso workspace o nosso local de trabalho o nosso espaço de trabalho aqui eu aconselho você a utilizar a pasta do servidor local o AMP server easyphp xamp mamp o AMP qualquer coisa que você utilize então eu vou fazer o seguinte indico o que você utilize aqui eu vou pegar aqui eu instalei o AMP server recentemente no disco c o AMP www você vai escolher a pastinha www do seu servidor local então é isso aqui que eu aconselho você a utilizar como workspace e marcar aqui para usar essa localização como padrão e não perguntar de novo quando eu abrir outra vez então configura sua pastinha www marca como sendo padrão e ok agora você aguarda ele carregar aí o APTANA você vai ter aí pela primeira vez um aviso do git você pode marcar aqui para ele não perguntar novamente sobre essa configuração se aparecer um aviso do file do Windows você pode permitir o acesso dele para ele fazer atualizações e instalação de pacotes essa configuração do git aqui você marca para ele não pedir novamente dá um ok e aguarda ele fazer a configuração do git para você também não leva muito tempo não alguns segundos só até ele configurar e você vai ter aí o teu APTANA pronto para ser utilizado eu costumo utilizar ele da seguinte maneira organizando primeiro aqui a minha área de trabalho o que eu uso dele aqui eu fecho aqui embaixo esse console eu fecho o terminal vou dar um close aqui eu arrasto aqui os problems para essa barrinha aqui do lado e fecho daí aqui o sample e o outline deixo aqui os problems e aqui em cima então temos o APXplorer e o Project Explorer essas duas abinhas aqui em cima então essa aqui é a configuração que eu costumo usar como padrão para a tela ficar com espaço utilizável para a gente ficar com algumas informações importantes aqui na lateral e para a gente ter aqui espaço para codificar os nossos sistemas os nossos aplicativos basicamente aqui nós temos menu de navegação barra de ferramentas e área de trabalho na nossa barrinha de ferramentas aqui temos botões básicos para criar novos projetos novos arquivos novos arquivos a partir de templates temos aqui as opções para salvar para imprimir a questão de mostrar o outline ou não então você pode escolher aqui se quer mostrar ou não o outline o APXplorer se você quer mostrar ou não aqui na lateral aqui você tem a start page caso você não tenha ela aberta aqui por exemplo fechei a minha start page posso mostrar ela de novo aqui se você quiser utilizar ela aqui tem algumas informações aí a referência a ajuda a documentação dele que você pode estar lendo por aqui temos aqui o preview das páginas o terminal e aqui temos os temas também que você pode trocar o tema aí do seu Aptana como você quiser utilizar eu costumo utilizar o Aptana Studio 2.x aqui o tema que eu uso para ele eu particularmente não gosto do fundo preto para desenvolvimento para mim cansa mais a vista do que o fundo branco então eu costumo utilizar o 2x você pode escolher o que melhor lhe agrada aqui você tem então as opções para abrir o URL e tudo mais você tem várias opções aqui que você pode estar explorando basicamente temos o nosso Aptana instalado pronto para ser utilizado para gerenciamento dos projetos mas isso é um assunto que a gente vai ver em uma outra aula a ideia é fazer várias aulas pequenas que não fiquem cansativas e que mostrem uma funcionalidade por vez encerramos assim a nossa aula de hoje com o nosso Aptana instalado e pronto para ser utilizado pronto para começar a utilizar ele para fazer os nossos projetos desenvolver os nossos sistemas web qualquer dúvida que você tiver aí referente a nossa aula você pode postar o seu comentário no nosso blog está aparecendo aí no cantinho do vídeo e a gente vai procurar responder a todos no tempo mais curto possível no mais meu muito obrigado a todos que acompanharam e até o próximo vídeo